R.C.P. Notícias Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. A Embaixada de Cabo Verde em Portugal atenta ao significativo aumento do fluxo migratório para aquele país europeu. A habitação é um dos grandes problemas para os que procuram vida melhor em Portugal. O PICV volta à carga na questão dos transportes aéreos e o partido alerta que o país está à beira de uma rotura. Daqui, sensivelmente, duas horas, o grupo Samba Tropical empresta cores vivas e muita alegria à cidade do Mindelo. Aqui na praia, os grupos estão prontos para o desfile de Abelhã, apesar do atraso no desbloqueio das verbas. Praia e Terrafal de Santiago com feiras de produtos típicos para a confeição do tradicional almoço de cinzas. Organizações da sociedade civil e partidos da oposição convocam para Abelhã uma marcha pacífica em protesto contra o adiamento das presidenciais no Senegal. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, garantiu a Infopress que tem acompanhado o fluxo migratório de Cabo Verdeanos para aquele país, destacando os desafios habitacionais como um dos principais enfrentados pela comunidade. Em declarações à agência Cabo Verdeano Notícias, o embaixador explicou que, embora a embaixada não tenha dados dos que têm chegado, a embaixada está atenta no acompanhamento do fenómeno e na busca por informações relevantes. Para Eurico Monteiro, o acordo de mobilidade tem desempenhado um papel crucial, prometindo que muitos cabo-verdeanos se estabeleçam em Portugal e melhorem suas condições de vida. Temos acompanhado o que nós fazemos também do circuito. Não temos informações pontuais sobre tudo o que acontece. Às vezes, falta de informação, portanto, atempada na hora, que seria, portanto, importante. Agora, nós podemos dizer que, globalmente, o acordo tem estado a funcionar porque, na verdade, uma quantidade muito significativa de pessoas conseguiu estar aqui, portanto, em Portugal, conseguiu, portanto, estar a trabalhar e, em tese, a melhorar significativamente as suas condições de vida, quando nós comparamos as condições de vida que tinham em Cabo Verdeano. A questão da habitação é a que mais tem preocupado, já que a resolução completa do problema não é esperada a curto prazo, mas o embaixador está esperançoso de que o problema pode ser resolvido a médio e ao longo prazo, com a ajuda de fundos europeus. A habitação é um problema grave em Portugal. As autoridades portuguesas já têm equacionado. Vão ser feitos investimentos muito a voltar, portanto, nesta área, com fundos comunitários, com o apoio da União Europeia. Nós temos uma esperança muito grande que esta situação será, portanto, resolvida e, infelizmente, não poderá ser resolvida a curto prazo, porque são problemas que exigem, portanto, algum tempo de solução. Mas e nós estamos crendo que, no espaço de 3, 4 anos, esse problema será significativamente mitigado. E isto é muito importante para a comunidade cabo-verdeana que está aqui instalada, como também para a comunidade que pretende imigrar, portanto, nessas ocasiões. No último ano, escreve a Infopres, milhares de cabo-verdeanos conseguiram visto trabalho para Portugal, tendo em setembro a Embaixada Portuguesa aqui da Praia, revelado que o país já tinha concedido até a altura 4.948 vistos de trabalho a cabo-verdeanos, isso em 2023, um número superior à totalidade dos vistos dados nos 4 anos anteriores que se totalizaram, 4.888. O PICV voltou à carga sobre a situação dos transportes aéreos inter-ilhas na sequência do cancelamento de vários voos na passada sexta-feira e também sábado, devido a uma varia da única aeronave operacional que a TICV Best Flight dispõe no momento. O deputado Demes Albeida, que falava em conferência de imprensa na Ilha do Sal, considera que o país está à beira da rotura das ligações aéreas domésticas e responsabiliza o governo do MPD pela situação conforme a Carciana Lima. O PICV considera que continua a ser caricata a situação do país só poder contar com uma única operadora nas linhas aéreas nacionais regulares e com uma única aeronave operacional que tem apresentado histórico frequente de avarias. Nestas circunstâncias e depois do país ter voltado a estar mais de 24 horas privado de ligações aéreas, o deputado Demes Almeida diz que Cabo Verde está à beira da rotura das ligações aéreas inter-ilhas, e responsabiliza o governo do MPD, que a seu ver vem fazendo opções desastrosas em matéria dos transportes. Foi este governo que descontinuou as operações domésticas dos TICV desde agosto de 2017 e criou um monopólio de facto, assegurado por uma operadora de capitais maioritariamente privados. não conseguiu até hoje celebrar um contrato de concessão do serviço público de transportes aéreos regulares de passageiros, carga e correio, capaz de assegurar o cumprimento de obrigações de serviço público. Enfraqueceu a regulação do setor, desmantelando a regulação econômica independente, tudo numa perspectiva de proteger o monopólio, defendendo interesses e grupos privados e prejudicando grosseiramente o interesse público, o país e os capo-verdianos. O PAICV diz que o governo, enquanto dono de 30% do capital social da TICV em representação do Estado, não tem sido capaz de fazer com que a empresa cumpra o seu plano de investimentos em matéria de aquisição de aeronaves como prometido. Para o PAICV, esta situação só pode ser revertida se a operadora for obrigada a cumprir os seus deveres e obrigações decorrentes da legislação aeronáutica civil nacional, mas também se o governo criar as condições para a reposição da concorrência nos transportes aéreos domésticos e para a existência de uma regulação forte e verdadeiramente independente, quer econômica, quer técnico-operacional. O deputado do PAICV diz que é absolutamente inaceitável ter a companhia a operar uma única aeronave, defendendo que no mínimo deveriam ser dois ATR-72-600 e que deveria haver um terceiro avião de prontidão para fazer face a picos de voos, como os que se verificam por ocasião do Carnaval. Falemos agora do Carnaval, hoje é segunda-feira, de escola de samba tropical, daqui a duas horas sensivelmente as bancadas improvisadas engem-se para acompanhar o andamento do grupo que vai cobrir as ruas do Mindelo com cor, arte, samba e também energia. O Arnaldo Borges faz uma divisão daquilo que vai acontecer. E com alegria, com certeza, e samba tropical volta à tradição, ao início da existência do grupo com desfile a iniciar. A partir da Praça Nova do Mindelo, garante, David Leite, presidente do samba. A escola de samba tropical sempre sem tradição foi sair de Praça Nova. Desde que não fazia o teste, a Câmara propôs, para não começar a sair tudo de Praça Dom Luís, não acolhia-lhe com todo o agrado, porque há coisas novas, porque não, não testa-lhe. Esse ano, por causa do nosso tema, por causa do nosso enredo, que é a humanidade e o tempo, e não tido bem trazer, tempo de criatividade, gota de manejo, que é a nossa rede social, não tem começado a contar tempo, desde o tempo que não tinha na Praça Nova, que é a Praça Nova, que era a nossa rede social, não está a tirar praça, não está a tomar tudo bom, não é? Então, enquadrada nós em rede, não queria, não propôs, há um mês atrás, não mandar uma nota para a Câmara Municipal, te explicaste todas as razões, não mandaste um plano de concentração, um plano de dispersão, tudo, para mostrar que não tinha planeado, e te pediste a permissão para não desfilar a partir de Praça Nova. E assim será o Presidente do Grupo Detalhe à Marcha do Samba, com os primeiros passos a partir do Centro Nacional de Artesanato e Desenho. Com concentração, e a partir de que nada, para aquela rua, para a riba, de polícia, e para não entrar na Praça, tendo em conta que não tem bancadas lá, que o pessoal que está na Praça, te conseguir olhar, se desfilo, te entrar, não é? Te conseguir garantir, se desfilo, não te dar uma volta só, não te ir, não te entrar na rua de Lisboa, não te ir para a praça, não te tornar, dar uma volta na praça, para se tornar, olhar nós, nos porta-bandeira, te ir também, não te ir também, contorna a praça, não te ir bem entrar no hotel Porto Grande, porque ele é uma tradição, ele é cultural, ele é cultural. Nos carros alugares, te ir, este entrar na rua Sena Barcelos, nos foliões também, te ir, mas nos porta-bandeira, tem que abrir, nos salas. As ruas abre-as, em desfilo, pelo menos assim está previsto, às nove da noite. E aqui na praia, tudo apostos por o desfilo do Carnaval de Abelhã, apesar de os grupos lamentarem atrasos financeiros por parte da autarquia. A menos de 24 horas do início do desfilo, a repórter Gracia de Silva visitou os taleiros e conversou com os responsáveis de alguns grupos aqui da capital. Vamos então escutar o trabalho da Gracia de Silva. É já amanhã à tarde que os grupos carnavalescos vão desfilar na avenida de Cidade de Lisboa. João Teixeira, do Grupo Samba Jó, e José Gomes, dos Vindos da África, garantem que, apesar dos atrasos financeiros, os grupos já estão preparados para participar no desfile de amanhã. Já não sei tudo pronto para amanhã, e pequenos retoques que faltaram para no Cadá. E para a maioria das anos, no Dura, que tive um sinal verde de carnaval, e foi um bocadinho retardado. Não faz aquele correria, para não ir se não ter levo nosso carnaval para dia 3 e dia, para não fazer um bocadinho de bonita folia para a prensa. Praticamente, já não sei na rede final, nos últimos arranjos, para não estar apto para amanhã, na avenida. Estou organizado, nós estamos no Dura, nas andanças, com certas experiências, já não sei o modo que não está colmado. Cada déficit que não tem um ano, o outro ano não está razoando, praticamente, acima para tudo, e essa aposta. Os grupos carnavalescos prometem levar muita folia, paz e irmandade, principalmente aos jovens, para animar os praenses na avenida Cidade de Lisboa. Pês bê, pês bá hoje ano, que lhe força, como sempre, pês bê, pês brinca, carnaval, sem guerra, paz, mais amor, tudo na avenida, não tem mais irmandade, para não evitar confusão, para correr tudo direito de fim. Continua a estar, sim, a paz, que isso está mesmo, principalmente na camada, os jovens que estão ali, sem rumo, sem direção nem a ponto de vista, porque tem mais jovens que estão bem onde a maioria leva, mesmo que estão mal, elas estão bem. Como a maioria está, ninguém quer ficar de fora, para que a pessoa seja mais autêntico. João Teixeira e José Gomes apelam à Câmara Municipal da Praia a disponibilizar os recursos com maior antecedência, por forma a evitar alguns constrangimentos. Pedem ainda mais sensibilidade do governo para com os grupos carnavalescos da praia. Me encarcei vindo tudo pelo maior tempo que se dá para correr para ir para a assina cheque, por um tempo e pouco, o tempo, aquele minuto que não está, está para o Beiratilante, está em louro. Já por isso, fica um 200 contas de terceira trans, encarguei, e fica lá como uma reserva de bem paga para as pessoas que trabalham comigo. Hoje, 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 não consigo receber aquele terceira trans. Não consigo receber aquele terceira trans, pronto, eu reconheço os forços de câmbio, no sentido de aumento um bocadinho, mais valor para grupos, mas não apela também a Câmara que dê apoio mais a tempo, a tempo útil, porque a hora que está bem tardemente está criando o constrangimento. E também não apela o governo a ter mais sensibilidade também na questão de carnaval a nível nacional. 350 contas que não dá esse ano, cada grupo, ainda não está muito longe de aquele que ainda está a crer para não fazer um carnaval à altura que praia merece. O primeiro grupo a desfilar a Deusa do Amor Sem Fronteiras, seguido dos vindos da África, depois vindos do mar, Bloco Afroa Belgesi e o último é o grupo Sambajó num desfile agendado para ter início às 16h desta terça-feira. Mas já a partir das 14h30min, aqueles que forem à Avenida Céu Lisboa poderão acompanhar o desfile oficial, portanto, começa às 16h, mas às 14h30 vão estar na Avenida os grupos de animação com Mandigas Arreá do Norte, Mandinga Bidi Bidó, Camponês, Kutum Bem Bem, eventos Academia Social Cultural e plataforma das comunidades africanas aqui na praia. Falemos agora de cinza, a tradição do almoço de cinzas continua firme aqui da praia, mas alguns oriundos de outras ilhas ou com descendência em outras ilhas também aderem à tradição. A non-edição da tradicional feira de cinzas que vem sendo organizada pela Câmara Municipal no Largo da Várzea termina na próxima quarta-feira, dia 14. Como habitualmente, as vendedeiras entrevistadas hoje pela Rádio de Cabo Verde, hoje foi o primeiro dia, aguardam pelo segundo dia que geralmente registra maior afluência conforme o Cândido Fortes. Os depoimentos dos compradores, assim como os das vendedeiras, indicam que o melhor das vendas, como já é hábito, só chega amanhã, o segundo dia da Feira de Cinzas. Tudo o que usa? O xarense a 140, o couve a 160, o couve a 160, o couve a ser ozinho escuro. Não gosta de estar mais ou menos. E para amanhã se vai notar de um tiramaciel. Canto que sabe a peixe? Minha escura que não tem, se era os maragães. Não tem mandioca, não tem cove, não tem cenoura, mandioca, canto. A mim não tem 260, mas está de pineri, e preço da varia. E couve? Um couve 120. Está como assim, está bem, alguém é mais de chão, não tem peixe. No ano passado, o peixe estava mais de chão, e já tinha escolha mais do que goste. São mais baratos que o ano passado. Já se o peixe, ano passado, saiu de 1.200, os anos são 1.000 escuros. Os produtos de verduras também são a bom preço. As opiniões escolhidas pela RCV na cidade da Praia mostram que a tradição do almoço de cinzas continua firme entre os santiaguenses, mas também espelham a adesão de oriundos de outras ilhas ou com descendência em outras ilhas. Não, não, nunca aconchei bem. Moquinha? É uma coisa bonita, aquele prato é saboroso, Está a dia de sempre. Já aconchegaste tudo o que é de saboroso ali? Sim. Para isso está acessível? Não, para isso gosto está mais ou menos, porque está tão acessível. Eu ainda sei na Boa Vista, mas queria na Santiago. Então já amo bem aquela tradição desde menino. Já na tradição sabe, não estou gostando de comida de cinza, xerén, peixe, pava, batata, doce, ovo, tudo está a gosto. E depois, uma comida saudável, tudo é alinhante de gostar. E na Santa Antônia estou fazendo cozido de carne, que é quase semelhante. Só não estou a trocar aquela carne para peixe. Exato. Me estou dando em família, minha mulher, minha filha e alguns familiares que não estão a fazer na casa sempre. Peça de cinza junto com mulher, com filho. Junto com família, mulher, filho, mãe, pai, irmãos para comemorar essa licença. Segundo nota da Câmara Municipal da Praia, a Feira de Cinzas no Largo do Estádio da Várzea a decorrer até quarta-feira próxima, conta com cerca de 180 expositores com produtos típicos da quadra e animação nos três dias do evento de grupos de batucadeiras e artistas locais. E no município de Rafaal de Santiago também há Feira de Cinzas. A terceira edição é aberta pela Câmara Municipal. Os expositores manifestaram-se expectantes numa boa venda pelo preço atual dos produtos. Os comerciantes convidam as pessoas a marcarem presença nesta feira uma vez que quase todos os produtos considerados fundamentais para o almoço característico desta quarta-feira podem ser encontrados também em Terrafal de Santiago. Domingos Sanches foi espreitar e trazmos aqui os detalhes. A feira conta com vários expositores essencialmente ligados à gastronomia e produtos típicos da festa de cinzas com o objetivo segundo a responsável do mercado municipal de promover a cultura e ao mesmo tempo oferecer um espaço aos comerciantes onde possam vender e promover os seus produtos dinamizando assim a economia local. Jaquilino Cortes diretor do mercado municipal. Desde que não deu início a feira de cinza na 2021 não entende que a Câmara Municipal junto com o Serviço Autónomo de Mercado entende que ano depois anos taxativamente não deve promover essa feira dando oportunidade a rapidantes comerciantes tem mais rendimento na época de festa. Feira conta com adesão de feirantes de outros municípios. Não tenho aderência forte de rapidantes não só do município de Terafale mas também não tenho recebido rapidantes de Calheta de Santiago de Somada de Praia não tenho praticamente recebido rapidantes de Santiago do Norte e exano não tenho diferentes tipos de produtos não pode caba de óleo não tem dez peixes secos depois também frutas e verduras e em anexo não tenho também feiras de roupa junto com feiras de produtos não só produtos hortícolas mas também vestuários bijuteria. No primeiro dia do evento as comerciantes dizem que a venda ainda era fraca mas manifestam-se respetantes por considerarem que os produtos estão a ser vendidos a um bom preço. será as válvulas. Quem disse que se critica o preço? Não, se está criticando o máquina é de sempre está mais baixo do que se não estava estou um bocadinho caro peço mil e duzentos com mil e escuros é literal não feira sabe é perto do mercado e não está por aí na carreira de cero não está arrumando e tarde não está amanhã não está na mancha não está por aí pera é de sempre graças a Deus eu só queria uma coca amarela mas não esperava amanhã talvez tem que esperava outra manhã para fazer uma compra é três dias normalmente é três dias o outro está fechado outro esperava fim do dia para uma compra outro esperava amanhã mas para mim isso é fechado para morrego acima está na rua ali está organizado tudo quem é que vem que crê caminha se vai dentro para a barrocha ali se apanha mais direto está tchau cove tchau sabola verde tchau ripolho mandroca coco seco que quase nunca estou a estampola não está hoje é tchau terceira edição da feira de ciências decorre frente do mercado municipal de Tarrafal de Santiago de Tarrafal tem nove horas mais vinte minutos Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde uma professora e cooperante brasileiras organizam um livro de crónicas e memórias de caboverdianos que estudaram no Brasil o livro deverá ser lançado em setembro próximo e o projeto ainda está aberto às histórias de pessoas que queiram participar até o próximo mês de março a Maria Lopes dos Santos esteve em conversa com a organizadora a iniciativa de organizar um livro com crónicas de antigos estudantes caboverdianos no Brasil através do programa PEC-G e PEC-PG é da professora de letras e literatura Carina Gomes e da pesquisadora Kelvin Nogueira Carina Gomes explica que a ideia veio de muitas histórias que já ouviu das pessoas nos cinco meses de vida social e académica em Cabo Verde e começaram a me contar histórias e eram sempre histórias muito interessantes histórias muito fortes histórias muito divertidas algumas um pouco tristes mas eram sempre histórias que mereciam ser registradas então eu tive junto com uma pesquisadora brasileira que esteve aqui conosco na UNICV a Kelvin Nogueira a iniciativa de começar a organizar uma coletânea de crônicas de memórias com essas histórias que eu ouvia de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o meu país como forma de divulgação da cultura posso dizer que eu já me consultei aqui com um médico que estudou no Brasil eu já tive a oportunidade de ir ao dentista que estudou no Brasil de fazer culinária com pessoas que estudaram no Brasil tem restaurantes e também tive a oportunidade de conversar com empresários cabo-verdianos do ramo da construção com pessoas que trabalham no sistema bancário então a gente percebe a grande importância que essa colaboração tem na construção de cabo-verde A leitora da Embaixada do Brasil e docente na UNICV avançou que o projeto do livro de crónicas dos antigos estudantes cabo-verdianos no Brasil está aberto às colaborações até março Vamos organizar uma oficina de escrita criativa nas dependências do Instituto Guimarães Rosa que é o antigo Centro Cultural do Brasil e até março quem se interessar quem estudou no Brasil quem estiver interessado em participar em contar a sua história por enquanto o livro vai se chamar Coletânea de Memórias de Ex-Alunos PEC-G e PEC-PG Você estudou no Brasil você quer contar a sua história você pode escrever um texto de até cinco páginas contando a sua história contando as suas memórias em formato um texto informal um texto divertido se você tiver mais habilidades escritoras você pode escrever um texto poético é bem livre e a colaboração a gente quer as memórias dos ex-alunos registradas em formato de livro temos a previsão de acolher entre 25 e 30 crônicas nessa primeira edição e nós já temos 15 textos então ainda tem espaço para quem quiser colaborar o livro de crónicas de cabo-verdianos que estudaram no Brasil tem o suporte da Embaixada do Brasil em Cabo Verde e o Instituto Guimarães Rosa a obra deverá ser lançada até setembro Falemos agora da tolerância o Dia Internacional para a Prevenção do Extremismo Violento que se comemora hoje foi declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para prevenir o extremismo violento que pode conduzir ao terrorismo a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania está a se pronunciar sobre as ações que a Comissão tem carteira para aumentar a sensibilização sobre as abeaças ligadas a este fenómeno anuncia o programa Tolerância Zero à Intolerância conforme a Joana Lopes O extremismo violento prejudica a paz a segurança os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável e nenhum país ou região está imune aos seus impactos daí a importância das organizações intergovernamentais e da sociedade civil na sua prevenção e a presidente da CNDHC chama atenção para a necessidade de uma cultura para a paz e anuncia que a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania vai pôr de pé brevemente um programa denominado Tolerância Zero à Intolerância que chama-nos atenção à nossa população no geral temos que ter sempre uma cultura pela paz esse é um problema que também aflige Cabo Verde em que temos tido sinais de agressividade de pouca tolerância e o nosso portanto apelo será sempre trabalhar pela paz e neste momento com certeza no nosso plano de atividades vamos reforçar pelo menos a questão da dignidade humana e sempre uma atenção para a promoção do valor vida porque eu acredito que em Cabo Verde não há faixa etária estamos a sentir que de facto são valores que há uma tendência para a sua desvalorização e nós vamos fazer um programa de Tolerância Zero à Intolerância Euridice Mascaranhas sublinha que todos são chamados a dar a sua contribuição na prevenção do terrorismo extremo nomeadamente os líderes religiosos todos são chamados a dar a sua contribuição nomeadamente a própria as várias religiões que nós temos aqui no país porque como é que eu pratico um culto e ao mesmo tempo sou alvo de uma agressividade quer dizer também aliás já há pouco fez referência que a agressividade não é só aquela física ela também é verbal ela é psicológica e precisamos todos de facto estar mais cientes que precisamos de uma qualidade de vida com valores e cultivar cada vez mais de facto esses indicadores que nos possam trazer mais tranquilidade de uma vida enquanto isso prosseguem esforços para abertura de canais de diálogo que permitam ultrapassar o problema mas a principal força política da oposição liderada por Osman Soncom que se encontra preso disse ontem que não está disponível para dialogar com o presidente Baquiçal e exige o cumprimento do calendário eleitoral inicialmente estabelecido o Eugênio Teixeira tem os detalhes depois de ações de protesto realizadas há bem poucos dias e reprimidas pelas forças de segurança com registro de três mortes e alguns feridos está marcada para amanhã uma marcha pacífica protesto que deve acontecer nos diferentes pontos do Senegal o jornalista senegalês Lamine Touré dá conta do anúncio de greves convocadas por sindicatos do ensino superior a oposição apelou para a manifestação de amanhã as universidades igualmente estarão em greve amanhã e depois de amanhã protestos convocados por sindicatos do ensino superior a manifestação pacífica é convocada pelos partidos da oposição e organização da sociedade civil ontem a principal formação política da oposição o partido de Osman Sonko que se encontra preso deu uma conferência de imprensa e segundo o jornalista Lamine Touré o mesmo disse que não está disponível para dialogar com o presidente Maquinsal ontem a principal força da oposição de Osman Sonko disse que não aceita ir ao diálogo e que o presidente da república respeite o calendário republicano e que a eleição seja realizada no dia 25 de fevereiro dizem que mantém a posição firme por isso não respondem ao diálogo do presidente senegalês acredito que em termos práticos será difícil realizar a eleição na data inicialmente marcada mas penso que a posição do principal partido da oposição constitui uma estratégia política porquanto na ótica deles aceitar o diálogo seria a forma de legitimar a decisão do presidente que adiou a eleição presidencial para o mês de dezembro organização organizações da sociedade civil e partidos da oposição no senegal convocaram para esta terça-feira às 15 horas locais uma manifestação pacífica em protesto contra o adiamento da eleição presidencial e exigência para que o calendário inicialmente estabelecido seja cumprido sabe-se que uma delegação chefiada pelo presidente em exercício da CDAO devia deslocar-se hoje a Dakar mas a viagem foi cancelada e aumentou para três o número de vítimas mortais da instabilidade de confrontos entre manifestantes e polícia no Senegal na sequência da decisão do presidente Maquiçal de adiar as eleições presidenciais inicialmente previstas para este mês um adolescente de 16 anos morreu na noite de sábado no hospital depois de ter sido ferido em Zingichor na região de Casamance a cidade do sul é um reduto do líder da oposição Osman Soncó que está atualmente detido conforme já ouvimos o adolescente foi atingido por um projétil na cabeça e morreu devido aos ferimentos nos cuidados intensivos disse a France Press uma fonte hospitalar do hospital de Zingichor dois outros jovens morreram na sequência de protestos hoje na capital Dakar e também na cidade de São Luís no norte do país na sexta-feira o presidente do Senegal disse que adiou as eleições devido a uma disputa entre o Parlamento e o Conselho Constitucional sobre potenciais candidatos impedidos de concorrer o presidente se Maquissal diz ainda que pretende dar início a um processo de apaziguamento e reconciliação e reitero o compromisso de não se candidatar a um terceiro mandato no meio de manifestações de preocupação da comunidade internacional os líderes da oposição denunciaram a medida como um golpe constitucional e condenam a repressão dos manifestantes a polícia da República Democrática do Congo disparou hoje gás lequilogênio para dispersar manifestantes que queimaram pneus e bandeiras dos Estados Unidos da América e também da Bélgica perto das embaixadas ocidentais e dos escritórios das Nações Unidas na capital Kinshasa os manifestantes demonstraram ainda a irritação com a insegurança no leste do Congo os manifestantes recorrendo a uma nova tática ao avisar embaixadas dizem que o ocidente apoia o vizinho Ruanda que é acusado de apoiar a rebelião do M23 liderada pelos Tutsis cujo avanço está a ameaçar a estratégica cidade de Goma no leste da República Democrática do Congo Ruanda negou as acusações o Congo os governos ocidentais incluindo Estados Unidos e a Bélgica e um grupo de peritos das Nações Unidas afirmam que o grupo rebelde beneficia do apoio do Ruanda apesar do reforço da segurança após o ataque a funcionários e veículos das Nações Unidas grupos de manifestantes reuniram-se nas embaixadas dos Estados Unidos e também da França por lendo dos escritórios das Nações Unidas para demonstrarem toda a sua insatisfação alguns atiravam pedras tentando quebrar as câmaras de vigilância de um dos escritórios da Câmara da Embaixada aliás dos Estados Unidos enquanto outros gritavam deixe nosso país não queremos sua hipocrisia os espectadores aplaudiram quando o manifestante retirou a bandeira da União Europeia da entrada de um grande hotel no centro de Kinshasa O Tribunal de Apelações da Holanda ordenou hoje que o governo interrompesse as exportações de peças de caças F-35 para Israel após uma ação movida por grupos de direitos humanos que levantaram preocupações sobre a ofensiva de Israel na faixa de Gaza É inegável que existe um risco claro de que as peças exportadas do F-35 sejam usadas em graves violações do direito humanitar internacional disse o Tribunal holandês Israel nega ter cometido crimes de guerra em Gaza onde lançou uma operação militar contra o Hamas após o ataque de outubro passado e segundo fontes do Hamas os ataques israelitas já mataram mais de 28 mil palestinieros A Holanda abriga um armazém de peças do F-35 de propriedade dos Estados Unidos da América que são exportadas para vários países a decisão deste tribunal pode ser ainda recorrida pela parte israelita E já se passaram 32 minutos e meio das nove horas é o fim de linha neste jornal não se antes informar o amigo ouvinte caso esteja esperto de alguém que vem de Lisboa a bordo da aeronave da TACV que dentro de sensivelmente 45 minutos se tanto o aparelho deverá estar aqui na praia quando forem 8 horas mais 15 minutos o aparelho da TACV deverá estar aqui no aeroporto da praia do Sal partiu em instantes um aparelho da Best Fly que está neste momento a sul da ilha pelo que é expectável que dentro de 50 minutos sensivelmente o aparelho também aterre aqui na capital cabo-verdiana pela via marítima temos o Danto Tuta que está mais ou menos a meio do percurso entre São Nicolau e a ilha do Sal com previsão de chegada por volta das 21 horas e 45 minutos o Danto Tuta deve aportar então no porto da Palmeira aqui no sul está a navegar o Criola que aproxima-se da costa da cidade velha e por volta dentro de mais 30 minutos e tanto o Criola deve estar aqui também no porto da praia muito obrigado uma boa noite amanhã estaremos de volta mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora a cada hora Obrigado.